E aí galera do YouTube, Augusto Andrade com mais um vídeo no canal, vamos aqui tentar fazer alguma coisa aqui, tá, consegui me recuperar, consegui, muito bom, o que eu vou fazer, vou pegar pedra, né, vou pegar umas pedrinhas aqui, umas pedrinhas aqui, tranquilo, jogo é tranquilo, não preciso ter pressa, né, jogo é assim, é calmo, sereno, precisa fazer suas coisinhas, sem muita agitação, pronto, peguei aqui a pedrinha, vou pegar mais, não vou pegar mais, pego mais, pego mais, tá doido? Tem fogueirinha ali, vai me curar depois, ao invés de eu ficar comendo fruta, né, como fazia, antes de conhecer a fogueira, antigamente eu não dava menino fogueira não, ficava comendo fruta, aí os bichinhos vinham me pegar, aí é complicado, né, mano, esse negócio de bichinho me pegar, tá dando certo não também, eu tenho que mudar esse filme do linguajar, tá acabando com as árvores, mano, sumiu, sumiu, ainda não fiz aqui a, negócio, deixa eu ver aqui, posso fazer aqui, construir o que, eu já fiz, não, eu consigo construir nada, aqui eu consigo fazer alguma coisa, preciso melhorar aqui, consigo melhorar, consigo, vou melhorando, galera, vou melhorando as coisas aqui, tô sozinho, podia, o game, ter como criar, sei lá, animaizinho, gato, sei lá, gato, é, cachorro, papagaio, vaca, boi, alguma coisa, ovelha, mas é sozinho, mano, sozinho, brabo, mano, sozinho, terrível. Tá de boa aqui, já, terminou de construir aqui, aqui eu consigo construir? Não, porque, eu gastei tudo aqui, deixa eu ver, se eu perfeiçoar aqui, preciso pegar madeira, ó, pegar madeira, então, olha, já que estamos aqui, vamos pegar as madeirinhas, bem tranquilo, Vou aprontar bastante aqui, peguei, pegar mais aqui, eu não posso resetar o fogo, não, pegando os três aqui, ó, pegando aqui também, beleza. Peguei aqui, não, agora já era, curtei algo que eu não deveria, vou encurtar esses vídeos, galera, porque é um pouquinho chatinho também, né, vocês não curtem muito, eu gosto desse jogo aqui, se vocês não curtem muito o jogo parado, né, aí eu vou dar uma, vou botar aí por dia aí, uns cinco minutinhos desse jogo aqui, e tá bom, né, vocês verem aí que tudo tranquilo, eu tô, a moda, a moda vida real, isso aqui. Poderia finalizar aqui, ó, posso finalizar, posso? Vou gastar os diamantes, e eu não tenho esse um monte de diamante aqui, então, aí é complicado. Opa, chegou aí o mercador, acho que tem alguém me visitando, e eu acho não, vou ter certeza. Vamos aqui, recorrer essa armadeira aqui, beleza. Onde tá, onde tá, não, tá ali, pô. Vender esses negocinho aqui, vamos lá ver o que a gente pode fazer aqui. Vender. Hum, isso aqui vai vender. Não, mas como aí, eu tinha que comparar os preços, isso aqui tá um só, mas ele dá valor pra isso aqui, ó, isso aqui... Que gato doido, cara. Que gato aqui invadindo meu quarto aqui. Dá valor pra isso ali. Vender. Beleza, calma aí. Comprar. O que tem de bom aqui? Comprei. Vender. Bom, cinco, vinte e cinco, caramba. Bom, cinco, isso aqui, ela vale um. Três conto. Tem gente que dá mais valor, hein. Vai dar valor, não. É, tô de boa. Vai lá, vai. Some daí. Tô de boa. Vou deixar pro próximo vídeo as coisas aqui. Então é isso, galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.